Você já me conhece, eu me chamo Amarildo Silva e tenho um convite para fazer para você. Você sabe que pode me ajudar incentivando através de um Pix nos canais que eu tenho hoje. Dois no YouTube, o Amarildo Radialista, onde eu estou realizando entrevistas e produzindo conteúdo esportivo, principalmente sobre futebol. E tenho um segundo canal do YouTube chamado Tanavista, onde os lugares que eu frequento e por onde eu ando, eu mostro para vocês. E não é só sobre futebol, é sobre qualquer coisa, até mesmo fora do meio esportivo. Eu tenho uma página no Facebook que eu quero também te convidar a seguir. É o Amarildo Silva A.S. E a propósito, na tarde dessa segunda-feira, eu estive na Rádio Câmara com o meu amigo Paulo Rogério. A convite para falar sobre alguns pontos do Campeonato Amazonense temporada 2023. A competição que começa no final do mês de janeiro. E, claro, tem algumas imagens que eu vou compartilhar com vocês. Você pode acompanhar esse programa às segundas e sextas-feiras. Câmara Esportiva, das 15 às 16, no horário de Manaus, e das 16 às 17, no horário de Brasília. Câmara Esportiva, na apresentação do Paulo Rogério. E, claro, eu quero te convidar para conhecer os três projetos que eu estou envolvido. Dois no YouTube. O Amarildo Radialista, que está aparecendo aí no teu vídeo. O Tá Na Vista, também um canal do YouTube, aparece aí no teu vídeo. E uma página no Facebook que eu tenho chamada Amarildo Silva A.S. Esses três projetos eu te convido para me ajudar com o incentivo de um Pix. E, claro, para que a gente possa produzir conteúdo, melhorar a nossa estrutura. Eu conto contigo. Tá legal? Um grande abraço. Valeu. E a gente se encontra no outro vídeo. Valeu.